Fala meus jovens ligados no gol.com, 14 semanas de green, hein? Pra quem fez isso como uma estratégia de longo prazo, é ótimo, porque assim você consegue, mesmo que ganhando pouco por jogo, no longo prazo você termina acumulando muito, e isso é ser profissional no mundo das apostas, é pensar no longo prazo. E é pra isso que nós seguimos aqui com as nossas dicas, para que você possa tomar as melhores decisões na hora de investir ali o seu din-din, né? Mexer na sua banca e buscar as melhores opções do mercado. Então hoje, gente, vamos ver duas partidas do Campeonato Brasileiro, dois clássicos, e a gente sabe que clássico, o anímico, pesa muito, então esses números são sempre uma referência para que vocês possam analisar, mas prestem atenção nas escalações dos times, nas dificuldades, nos ausentes, até o último minuto é bom ver quais são essas novidades e notícias. Fique ligado aí no gol.com para ficar atento ao que vai mudar no clássico Grenal 428, e também no clássico do Nordeste, Bahia e Esporte Recife. Os dois jogos, nesse final de semana, o Grenal no sábado, às 5 da tarde, e o Bahia Esporte no domingo, às 18h15. Então, se liga aí nos números. Bom, o Grenal é Grenal, essa frase é clássica, o Grêmio venceu o Grenal da Libertadores, jogando melhor, parece que o Grêmio voltou a encontrar o seu futebol, mesmo que diferente, é um time agora que joga de forma mais reativa, em transições rápidas, e o Inter perdeu um pouco do seu ímpeto organizacional coletivo. Quer dizer que, talvez, a curva do Inter esteja um pouquinho descendente. Esses números são as médias do Brasileirão até aqui, vamos ver aí que, por exemplo, o Grêmio termina marcando menos gols do que esperado, e sofre mais ou menos a mesma coisa do que se espera. Com um nível de intensidade bem mais baixo que o do Internacional. O PPDA do Inter é um dos melhores do Campeonato Brasileiro, um dos times mais intensos sem a bola. Só que também, tem marcado um pouco menos do que esperado, mais ou menos similar, mas na defesa é muito forte, leva menos gols do que se espera. Foco na probabilidade de gol por finalização do Internacional, com 14%, é bem alta, né? E a questão dos gols de bola parada, a bola parada do Grêmio é mais eficiente que a do Colorado, com uma média de 0,3 gol por partida, ou seja, 30% dos gols marcados do Grêmio até aqui foram de origem na bola parada. A minha dica pra você é ir no back ao over 0,5 no HT, que tem 55% de chance. É uma aposta, assim, é clássico, né, gente? Clássico é tudo meio arriscado, mas essa é a minha dica pra você. Então agora vamos nos ligar nos números de Bahia e Sport Recife. Então, o Bahia é um time em renovação, o Mano Menezes ainda não sabemos muito bem o que esperar dele, né, já que o Sport Recife, sim, vem numa curva ascendente. Jair Ventura deu um jeito nesse time, começou a jogar melhor, a ser mais propositivo, mais competitivo, então é promessa de jogão. O Bahia tem marcado menos gols do que esperado e tem sofrido muito mais gols do que esperado, ou seja, é um time fraco no ataque e fraco na defesa. O Mano vai ter bastante trabalho aí. Com uma média de 0,4 gols por partida em ataques posicionais, é um time que gosta de fazer jogadas de gol com a bola no pé. O Sport também marca menos do que esperado, mas sofre menos do que esperado. Defensivamente, o Jair Ventura arrumou a casa, mas tem ainda dificuldades ofensivas. Atenção também pra probabilidade de gol por finalização, do Sport, que é bem alta, 14%. Mas é um time que não tem jogada de bola parada ainda na questão de fazer gols. A bola parada do Sport ainda não é tão forte assim. Os dois times muito parecidos na questão do primeiro gol. O Bahia, como mandante, fez o seu primeiro gol em 33% das partidas e o Sport, como visitante também, primeiro gol em 33% das partidas. Não é um mandante tão forte e nem um visitante tão forte. Por isso que vai ser um jogo muito equilibrado. E a minha dica é pra você ir no back ao over 1.5, que tem 67% de probabilidade. Beleza, galera? Deixa aí o seu comentário, dá o seu like no vídeo, que é muito importante, né? Clica no sininho pra ficar sempre atualizado e a gente volta na semana que vem. Valeu! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti